Vou começar com a Jaqueline, falando sobre desvios de cargas de fertilizantes na região de Tumbiara e Catalão. Jaqueline, bom dia pra você. Bom dia, Oloares, bom dia, amigos de casa. Nós estamos aqui na Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas, aqui no Residencial Felicidade. É porque a polícia tá com uma operação, neste momento, chamada Solo Ferti. Começou na sexta-feira, não tem data pra terminar. Até o momento, a polícia já recuperou 50 bags, cada uma delas tem, estima aí, uma tonelada de fertilizantes furtados. É estelionato, aquele sistema seguinte, a pessoa A, né, contrata a B pra poder fazer um transporte desse fertilizante. Aí a C, a terceira pessoa, contrata esse motorista também e ele acaba desviando a carga, inventa um monte de desculpas, mas, na verdade, ele acaba vendendo uma carga que custa em torno de 200 mil, ele acaba vendendo por 100 mil reais. O prejuízo, até o momento, já ultrapassa 20 milhões de reais. Ao nosso lado tá o delegado Diogo Barreira, que tá aí tomando conta dessa operação. A operação é grande, a gente tem acompanhado que esse trabalho da polícia tem sido feito, né, mês após mês. E a resposta tá vindo, né, 50 toneladas recuperadas é uma coisa muito boa pra quem tava tendo esse prejuízo, né? Boa tarde, delegado. Boa tarde a todos. A Polícia Civil, juntamente com a Delegacia de Crimes Rurais e a DECAR, né, iniciaram essa operação e conseguiram recuperar 50 toneladas de fertilizante aqui na região de Bom Jesus de Goiás, Itubiara, né, região do Triângulo Mineiro, onde ela era revendida. Esses motoristas eram cooptados por uma organização criminosa e eu lá buscava uma mercadoria e entregava em um local diferente, por um preço bem mais barato que o valor de mercado, cerca de 100 mil reais uma carga que custava 200 mil reais. Delegado, essa carga era de onde, ia pra onde, qual foi a região do estado que isso aconteceu? Isso era na região de Bom Jesus, como eu te falei ali de Itubiara, né, região do Triângulo Mineiro, ali que tem as fábricas, as empresas, eles pegavam a carga, iam levar pra outro local, só que eles eram contratados pra isso, só que eles levavam pra um local diferente daquele que ele era contratado. E o pessoal que tava no prejuízo, já foram contratados? Exatamente, as vítimas já são contratadas, já entramos em contato com elas, inclusive a gente já fez, pugnou pelas prisões preventivas desses motoristas e também dos receptadores que estão comprando essa mercadoria bem abaixo do preço de mercado. Então, é uma mercadoria muito cara, a gente sabe disso, e comprar pela metade parece um bom atrativo, mas fala quais são os riscos que essas pessoas correm, delegado. Exatamente, é, comprar pela metade é um bom atrativo, só que eles incidem crimes, né, com penas aí que varia de 4 a 8 anos de reclusão. Sem falar o crime de organização criminosa, que é um crime com a pena bem maior ainda. E outra coisa, também essa mercadoria tá sendo muito requisitada nesse momento devido a essa problema da importação de fertilizantes, da guerra da Ucrânia, então o preço aumentou muito. No caso, a pessoa que compra, né, o senhor disse que tem esses riscos aí, a pessoa que tá querendo comprar, então, tá sabendo de um preço, também responde pelo mesmo crime? Também, também responde. Se a pessoa comprou essa mercadoria por um preço menor, responde também pelo crime de receptação qualificada. Tem alguma dica pro pessoal que precisa contratar um motorista pra fazer o transporte? A gente, geralmente, pede pra fugir desses aplicativos, porque tem uns aplicativos aí, um site eletrônico, não sei nem se pode falar o nome dele, né, mas é fugir desses aplicativos de contratação online, né. Tem alguém preso? Não pelas prisões de vários, né, ainda não conseguimos prender ainda, não. A polícia tá nas ruas? Exatamente, estamos em diligências, né. Pois é, o Aloares quer fazer uma pergunta pra gente? Gente, Aloares. Jaqueline, só pra gente entender, as pessoas que estão receptando ou comprando essas mercadorias, são pequenos produtores ou são grandes produtores, já que a gente tá falando de muito dinheiro e mercadorias caras? Quem é que tá comprando esses fertilizantes? É o pequeno produtor? É o grande produtor? Não, geralmente é grandes produtores. Grandes produtores. Você vê que uma carga de 200 mil reais, ele não é um pequeno produtor, né. Geralmente são grandes produtores que estão comprando essa carga por metade do preço de mercado. Alguém já foi identificado? Já, sim. Inclusive a gente tá em diligências, por exemplo, pelas prisões preventivas deles, desses investigados e também dos receptadores de quem tá comprando. Pois é, Aloares, que situação, né? Pois é, o agronegócio aí precisa reagir a isso, né, fertilizantes furtados, agrotóxicos furtados, ou seja, a pessoa que compra, paga 100 mil, 200 mil, 300 mil, meio milhão, um milhão de reais, sabe muito bem do que está comprando. Ou seja, eu fiz essa pergunta só pra deixar bem claro, Jaqueline, não são os pequenos produtores, são os grandes, os gigantes do agronegócio que muitas vezes acabam entrando nisso aí. Ou o mercado reage, ou então daqui a pouco vão começar realmente o boicote. Obrigado, Jaqueline, parabéns à polícia aí, combatendo, né, a venda de agrotóxicos, fertilizantes aí, contrabandeados, furtados também.